Hoje ele perdeu. Qual que é a sua informação que você tem agora, meu rei? Diga lá. A informação é que eu tô aqui na Avenida JK, pode mandar pra cá, Marmita, viu, Sal? Não tem problema nenhum, a gente fica esperando. Mas em relação à notícia, a informação é a seguinte, o Procon aqui de Manigá fez um levantamento, Sal, mostrando um comparativo de preços entre os 75 itens que fazem parte da cesta básica. E pra isso, pesquisou preços em seis mercados e outros locais que vendem no atacado, e também em outros seis que vendem no varejo. E a diferença de preço é bastante grande, e olha só, se a pessoa pegar a lista inteira e comprar somente nos locais mais baratos, ela consegue economizar R$ 225 no atacado e R$ 306 no varejo. Entre todos os produtos, o que teve a maior diferença de preço foi o sabão em pó naquela embalagem de 1,6 kg. Pra ser uma ideia, ele estava R$ 6,49 em alguns supermercados e R$ 19,90 em outros supermercados. Isso no caso do atacado. Já no varejo, o que mais variou o produto foi a cenoura. E os mercados, em alguns mercados, estavam R$ 1,97 e em outros R$ 5,99. O que acontece é que, em alguns casos, os mercados, esses outros estabelecimentos, eles fazem ali algumas promoções de alguns itens que vão lá pra baixo no preço, só que pra compensar, de acordo com o Procon, outros itens acabam subindo de preço. E por isso, essa diferença toda. Inclusive, a gente fez hoje de manhã uma entrevista com a coordenadora do Procon, a Patrícia Parra, que fala sobre isso com a gente agora. É importante que o consumidor tenha atenção que os produtos vão variando de preço no supermercado. Então, um supermercado tem alguns produtos em promoção, outros supermercados tem outros. Então, se o consumidor olha a pesquisa, ele consegue economizar bastante. Aqui na nossa cidade, nós temos várias redes e elas estão em vários bairros, não só no centro. Então, compensa o consumidor dedicar um pouquinho mais do seu tempo pra buscar nesse mercado os valores menores. E nós temos também aqueles dias de promoção, que não entraram na pesquisa. Então, pode ser que esse valor que tá na pesquisa seja menor no dia de promoção no supermercado. Porque, ao mesmo tempo que, às vezes, o produto diminui, o outro também pode colocar um preço maior. Exato. É a forma com que eles fazem aí pra compensar o desconto de um produto ou outro. Por isso que é tão importante o consumidor ter atenção. Quando vai ao supermercado, comprar especificamente aquilo que ele queria. E se ele olhou a pesquisa, ele compra exatamente aquilo que tá mais barato. Como é que vai ser? A gente vai fazer essa pesquisa mais vezes, de agora pra frente? Sim. A gente tem uma expectativa de que os preços vão começar a subir agora. Então, a gente vai fazer o acompanhamento também pra orientar o consumidor e ficar de olho aí pra ver se não existe uma prática abusiva, né? Uma possível caracterização de uma prática abusiva. E, ó, mais dois itens pra mostrar pra vocês a importância de se pesquisar. Olha só. O quilo da Alcatra, por exemplo, em alguns lugares, estava R$ 32,78. Já em outros, R$ 59,98 no caso do varejo. Já no atacado, o quilo do filé de peito de frango estava R$ 13,79 em alguns lugares. E R$ 22,99 em outros lugares, sabe? Então, por isso que é importante pesquisar. E lembrando, então, que essa lista, você pode ver praticamente completa no nosso site, no RIC+. E também tem a listagem no site da Prefeitura, viu, Sal? Eu estava vendo a listagem, eu disse, no atacado, tinha com a de sabão em pó com mais de 200% de diferença entre o mercado e o outro. Vindo no mercado do varejo, eu me assustei. A cenoura, cenoura, é isso mesmo. Acho que é 204% de diferença. O mercado não ia um pouquinho, vou botar mais de R$ 5,00. Então, é bom nós ficar de olho. Obrigado por...